Se você fica perdido e não sabe como estudar inglês sozinho, vem ver essas 16 dicas que eu tenho pra você. Fala pessoal, Ingrid aqui. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 16 dicas pra vocês aprenderem inglês sozinho de uma forma simples, fácil, que vocês são sim capazes de fazer com o tempo que vocês têm. Basta ter determinação e dedicação. Então se você é uma pessoa que está determinada a aprender inglês, de não ser mais como a maioria das pessoas, de se destacar naquilo que você faz, já se inscreve logo no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que já tem e dos que estão por vir. E bora lá ver essas dicas incríveis. Claro que as melhores dicas estão lá no final, então fica comigo até o final do vídeo pra não perder nenhuma dica. Essa primeira dica aqui você pode até ficar... Não, isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim. A primeira dica é o porquê. Por que você está aprendendo inglês? Por que você quer aprender inglês? Eu quero que você pegue um papel e uma caneta pra gente poder responder essas coisas aqui, tá certo? Você vai escrever primeiro por que você quer aprender inglês. Ah, eu quero aprender inglês, eu quero ter uma melhor vida, proporcionar uma melhor vida pra minha família, crescer no meu trabalho, eu quero... Sei lá, enfim, você vai... Você tem que saber por que você quer aprender inglês, tá? Porque quando você sabe o motivo, esse motivo vai te impulsionar. Se for um motivo bom, se for um motivo de verdade, digno, um motivo honesto, esse motivo vai te ajudar a ser constante nos estudos, tá? Então, primeira dica, saiba por que você quer aprender inglês. Escreva, tá? Eu quero aprender inglês por Cristo, por isso, por isso. Então, o exercício é... Coloca lá nos comentários o porquê que você estuda inglês. Segundo, em relação ao tempo, você tem que determinar o tempo que você vai estudar por dia, tá? Você vai analisar a sua vida, só você pode dizer quanto tempo você pode estudar, tá certo? Mas, gente, separa no mínimo, tá? Uns 15 minutinhos. Se você pode meia hora, se você pode quarenta, uma hora, ótimo, tá? Mas você vai separar o tempo que você tem disponível. Olha a sua vida, vê o que você pode sacrificar e vai. Aí você também vai anotar, eu vou estudar tanto tempo por dia, todo dia, tá? Inclusive, sábado e domingo, também são dias. Próxima dica, o que você quer aprender, tá? Você quer aprender algo específico no inglês, algo sobre viagem, algo sobre negócios, ou você quer aprender o inglês no geral? Você tem que saber isso, tá? Então, você também vai anotar. Eu quero aprender o inglês geral, eu quero aprender tudo do inglês, ou então, eu quero aprender algo específico, um vocabulário específico. Aí você vai lá dizer qual é o seu vocabulário específico, tá? Faça esse exercício, tá certo? Pega o papel e a caneta e anota tudo isso aí. Você tem que saber que aprender inglês é um processo, tá? Vai ser algo a longo prazo. Existem metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aprender inglês é algo a longo prazo, é um processo que você vai ver o resultado, você vai ver a melhora progressivamente. Você não vai começar hoje e já saber tudo daqui a um mês, tá? Você vai ter um avanço muito bom em um mês, se você estudar todo dia, direitinho. Mas você não vai estar fera em um mês. Então, você tem que estar ciente que aprender inglês é algo de a longo prazo, tá? É um processo, mas um processo que dá certo, um processo que funciona, um processo que vale a pena. Tô animada aqui! Aproveitando essa minha animação, eu quero te empolgar também a estudar todo dia. Eu já acabei falando que tem que estudar todo dia, inclusive sábados e domingos, tá? Gente, disciplina! Se discipline, cria um novo hábito. Eu sei que criar um novo hábito é um pouquinho chato, é um pouquinho difícil, eu sei, tá? Eu te entendo, eu sei disso. Mas, sabe, se força, se... Gente, pelo amor de Deus, se ajude, tá? Ajude você mesmo. Se ajude a todo dia a aprender inglês, tá? Vou falar a verdade aqui. Tem gente que fica, ah, eu não consigo aprender inglês. Tem gente que não vê o avanço porque não se ajuda, tá? Por favor, se ajude, tá certo? É pra você mesmo. O meu inglês é só pra mim, tá? O seu inglês é só você que pode... Só você pode te ajudar com o seu próprio inglês, tá? Eu tô aqui dando as dicas, mas se você não coloca as dicas em prática, de nada adianta, tá? Então se ajude, colabore com você mesmo a estudar todo dia, a ter consistência, a ter disciplina, tá? Por favor! Sexta dica é o Duolingo, tá? Se você é iniciante ou básico no inglês, eu sugiro você baixar o Duolingo e você ficar jogando por um tempo. Joga pelo menos um mês aí também, todo dia. Segue a ofensiva jogando todo dia. Porque você... O Duolingo, ele vai te dar um gás, digamos assim, tá? Ele vai dar um up no teu inglês. Se você não sabe muita coisa, ele vai te ajudar com o inglês a ter uma noção geral, tá? Então baixa o Duolingo se você for iniciante ou básico no inglês. Joga mais ou menos um mês por aí. Essa dica aqui é importantíssima, tá? Não foque 100% em gramática. Vou deixar claro, eu não sou contra gramática. Gramática é importante? Sim! A gente precisa estudar gramática? Sim! Mas não só estude gramática. Eu já passei muito tempo da minha vida, já passei anos em anos só focando em gramática, achando que eu estava aprendendo inglês, tá? Mas estudar gramática não significa estudar inglês. Gramática é uma área do inglês. Ingrid, então se não é pra eu focar na gramática, eu vou focar em quê? Você vai focar em listening e compreensão. Essas duas coisas são muito importantes. Trabalhe muito listening e muita compreensão. E não foque muito na gramática, tá? Uma coisa ruim também de você focar em gramática é porque quando você tá falando, você fica pensando nas regras. Às vezes, até hoje, tem essas consequências por conta da gramática, de só ter estudado gramática. Você fica falando e fica, eita, não, é do, é don't, tá? Então, cuidado com a gramática. De novo, ela é importante, sim. Mas não só estude ela. Você conhece alguém que passou muito tempo estudando gramática? Diz lá nos comentários. Se essa pessoa for você, diz lá nos comentários também. Essa dica aqui você pode achar que é besteira, que não adianta de nada, mas adianta sim. Se você fizer, depois você vai me agradecer. Coloque o seu mobile, o seu cell phone, coloque o seu celular em inglês, tá certo? É uma coisa simples, muito simples, mas que vai te ajudar sim, tá? No início, você pode estranhar, pode deixar difícil, você pode não encontrar as coisas, mas isso é legal. A gente passa muito tempo no celular hoje em dia. Então, você colocar aquela coisa em inglês, já que você passa muito tempo no celular, Coloque o seu celular em inglês, tá? Não vai matar, não. Vai ser legal, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai estar imerso no inglês. Então, isso é muito legal. Coloque o seu celular em inglês e depois você vai me agradecer. Aqui, mais uma vez, você vai ter que escrever, tá certo? Essa dica aqui é a seguinte. Separe os materiais que você vai usar. Ingrid, como assim? Você vai usar algum canal no YouTube? Easy English. Você vai usar algum Instagram? Easy English. Você vai usar algum livro? Eu tenho livros gratuitos pra vocês. O acesso pra eles está lá na descrição do vídeo, tá? Aproveitando o momento. Você vai usar livros? Você vai usar música? Você vai usar entrevista? Você vai usar algum aplicativo? Esses materiais que você for usar antes de começar a estudar, já é legal. Você tem uma noção do que você vai usar, tá certo? Sobre livros. Eu tenho vídeos falando sobre livros, tá? Em inglês. Eu vou deixar passando tanto aqui nos cards, como lá na descrição do vídeo. Se você for ler algum livro, lê aquilo que você gosta, tá? Você pode ler artigos também e assim vai. Se você for usar algum aplicativo, eu também tenho um vídeo falando sobre aplicativo, tá? Passando tanto aqui nos cards, como vou deixar lá na descrição do vídeo também. Eu também tenho um material gratuito falando os melhores aplicativos que existem aí, que você pode estar usando. Você também pode adquirir ele lá na descrição do vídeo, tá certo? Vê lá na descrição do vídeo, que tem muita coisa pra vocês depois. Então, esses materiais que você vai usar, livro, canal no YouTube, Instagram, já tem uma noção do que você vai usar antes, tá? Se você for usar essas coisas, já procura, já separa essas coisas que você vai usar, porque vai te ajudar sim, acredite. E pegando o gancho dos materiais, a próxima dica é pra você estudar com aquilo que você se identifica. Lembra que eu falei que os livros você vai ler aquilo que você gosta? Então, você vai jogar um aplicativo que você... Você vai usar um aplicativo, na verdade, que você se identifica. Você vai escutar um podcast que você gosta. Você vai assistir um vídeo, um filme, uma série em inglês que você gosta, tá? Você tem que usar esses materiais de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você se identifica, tá certo? Não adianta você usar qualquer material por aí. Use algo que você se identifica, porque assim o estudo vai ser melhor, vai ser mais confortável, você vai gostar mais, tá certo? Quando você usa algo que você se identifica, quando você usa algo que você gosta, os estudos não vão ser pesados, os estudos vão ser leves, vão ser bons e é isso que a gente quer. Se essas dicas já te ajudaram até aqui, já deixa a tua curtida no vídeo e compartilha com pelo menos um amigo, tá certo? Lembra que eu falei que é pra você focar em listening e compreensão? Então, essa dica aqui é baseada em escute, escute e escute. O máximo que você puder escutar coisas em inglês, faça isso. Escute músicas, escute podcasts, escute filmes e séries, vlogs, escute até mesmo os stories de pessoas gringas no Instagram, tá certo? Mas tudo isso, pessoas que você gosta, coisas que você gosta, tá? Mas se cerque do inglês, escute muito em inglês, tá? E não um inglês robô, um inglês de livro, tá? Um inglês da vida real, um inglês de vlog, um inglês de podcast, um inglês de filme e série, tá? Por que isso? Porque quando você escuta muito em inglês, o inglês da vida real, você coloca pra dentro o inglês certo, tá? Então, bora comigo. Você come batata frita. Você tá lá, batata frita gostosa, crocante, salgadinha, delícia, queria. E aí você coloca pra dentro aquela batata frita, tá? Você concorda comigo que você come batata frita e você coloca pra dentro a batata frita? Então, a mesma coisa é o inglês. Quando você escuta muito do inglês, você coloca pra dentro de você o inglês certo, tá? E essa é a outra dica. Eu já acabei emendando tudo aqui. Você escutar muito do inglês faz você colocar pra dentro de você o inglês certo. Tá, Ingrid, e quais são as vantagens de escutar muito o inglês? Primeiro, vai te ajudar no listening. Segundo, você vai ficar acostumado com os sons do inglês. Terceiro, você vai entender a pronúncia. Você vai aprender a pronúncia certa das palavras. Quarto, quando você reproduz o som, quando você reproduz aquilo que você tá escutando, você fala certo, você pronuncia certo. Quinta vantagem de colocar o inglês pra dentro, de se cercar com o inglês, é que você aprende a gramática aplicada, tá? Você não fica olhando regras e regras. Você vê a gramática de forma aplicada, de forma natural. Vamos pensar aqui comigo. Um bebezinho, ele não para pra estudar a regra. Ele tá lá cercado com aquele idioma natural dele, né? Aquele idioma materno dele. E ele tá aprendendo a gramática de forma aplicada. Ele não tá aprendendo que o gênero tem que concordar com aquilo e aquilo. Não, ele tá vindo de forma aplicada. Então, quanto mais eu escuto do inglês, mais a gramática de forma aplicada está indo pra dentro de mim. Tá vendo como tem muita vantagem? Então, se cerque do inglês. Escute muitas coisas em inglês, tá? O negócio aqui agora começa a esquentar. Já começou a esquentar, na verdade, né? Essa dica é o seguinte. Você vai determinar metas semanais, ok? Metas semanais alcançáveis, ok? Então, bora lá. Essa semana eu quero aprender as cores, o alfabeto e a me apresentar. Pronto. Eu só posso aprender isso aqui essa semana porque eu só tenho tempo de aprender isso. Beleza? Agora você vai trabalhar pra cada dia você aprender essas coisas. Agora, uma outra pessoa tem mais tempo. Ela quer aprender, ela quer trabalhar o listening, ela quer aprender vocabulário de casa, ela quer aprender, sei lá, entendeu? Você vai determinar, você vai escolher, você vai fazer as suas metas semanais alcançáveis, tá? Não coloque coisa sobrenatural, coisa de outro mundo que você não é capaz de aprender, que você não é capaz de lembrar, ok? Determine semanalmente aquilo que você pode, que você consegue aprender por semana, ok? E quando eu falo determinar as metas semanais, eu não falo apenas de gramática. Você vai, por exemplo, ou essa semana eu quero escutar quatro podcasts. Então, você vai, durante a semana, escutar quatro podcasts. Essa semana eu quero entender um filme em inglês. Essa é a sua meta semanal. Então, você vai estudar aquele filme durante a semana, tá? As metas semanais tanto são pra gramática como pra o inglês em geral. Listening, compreensão, livros, tá? Essas coisas todas, mas faça metas semanais alcançáveis aquilo que você consegue fazer e cumprir. Além de quê? Porque se você colocar algo sobrenatural que você não consegue cumprir, você vai ficar desanimado e vai querer desistir. E a gente não quer isso. Eu acabei já falando dessa questão de desânimo, de desistir. Ingrid, o que é que eu vou fazer quando o desânimo bater? Calma, tá? Quando o desânimo bater, você vai fazer três coisas. A primeira coisa, você vai lembrar do porquê que você está estudando inglês. Lembra? A primeira dica foi Por que você está estudando inglês? Aqui, ela vai te ajudar. Quando o desânimo bater, você vai se lembrar de porquê você está aprendendo inglês. Segunda coisa, você vai se comparar com você mesmo, tá? Nossa, semana passada eu não sabia de nada. Olha o quanto eu já aprendi em uma semana, tá? Ou então, Nossa, eu já evoluí tanto. A minha pronúncia era tão ruim. E olha o quanto eu evoluí. Ou então, Nossa, hoje eu sei tantas palavras. Hoje eu sei tanto vocabulário. Se eu tivesse desistido, eu não ia chegar até aqui, tá? Então, quando o desânimo bater, você vai lembrar de como você era antigamente, tá? De como você era há um tempo atrás. Se compare com você mesmo, tá? Não se compare com fulano, não se compare comigo. Se compare com você mesmo. E veja o quanto você evoluiu. Se você tivesse desistido antes, você não ia chegar até aqui. Você não ia ter aprendido o que você sabe aqui. Então, daqui a um mês, se você continuar, daqui a um mês, você vai olhar e ficar, cara, se eu tivesse desistido um mês atrás, eu não ia chegar hoje. E assim vai, tá? Fica se comparando, vê o quanto você já evoluiu, o quanto você já aprendeu, porque você consegue sim aprender inglês. Eu acredito em você. E a terceira coisa que você vai fazer quando o desânimo bater é, eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô estudando com o que eu gosto? Eu tô estudando da forma certa? Eu tô estudando todo dia? Faz essa autoanálise pra ver se você tá estudando da forma certa, com as coisas certas, porque isso também é muito importante. E uma boa nova que eu quero te falar é que a gente tem sim mais tempo, tá? A segunda dica foi pra você ver o tempo que você tem disponível por dia para aprender inglês. Mas a verdade é que estudar inglês não se baseia em sentar a bunda numa cadeira para pegar um livro e aprender. Não. Você pode tá aprendendo inglês enquanto tá tomando banho, enquanto tá lavando os pratos, enquanto tá varrendo a casa, enquanto tá indo pro trabalho. Como? Escuta um podcast, escuta uma música, coloca uma série ou então coloca um vídeo no YouTube em inglês pra escutar, ok? A gente vai usar esses tempos para aprender inglês. Enquanto tá fazendo faxina na casa, teve um dia aí que eu tava... Eu tinha uma aula com minha irmã pra fazer com ela e enquanto ela tava fazendo faxina na casa, eu tava tendo a aula. A gente tava aproveitando todos os tempos. Então, aproveite todos os tempos que você tem para aprender inglês. Quando tá tomando banho, lavando o carro, lavando a casa e assim vai. A gente tem sim mais tempo. Basta a gente saber aproveitar esses tempos mortos. Agora, de nada adianta se você não aplicar, ok? De nada adianta você saber o que fazer, de nada adianta você escutar todas essas dicas se você não coloca em prática. Você precisa aplicar essas dicas. Essa é outra dica, tá? Você tem que aplicar as dicas, você tem que colocar em prática pra você ver o resultado, pra você ver a diferença. Eu simplesmente tô aqui, ó. se eu tô cansada de gente que assiste, assiste, assiste os meus vídeos ou então sabe o que tem que fazer mas não faz, tá? Não adianta você terminar de assistir esse vídeo e você não colocar em prática essas dicas. Você tem que colocar essas dicas em prática pra você ver o resultado, pra você ver a sua evolução. Então, se você também é uma pessoa que quer ver o resultado na sua vida, todas essas dicas que eu falei aqui elas estão no meu material de como você pode aprender inglês sozinho. Eu tenho um material onde eu falo o passo a passo de como você aprender inglês sozinho. Tem essas dicas, tem outras dicas pra se manter constante nos estudos, tem o passo a passo pra aprender listening, aumentar vocabulário e lembrar vocabulário, passo a passo pro speaking, reading e tanto outras coisas mais. Então, se você quer ter acesso a esse material, o link pra ele tá lá na descrição do vídeo também. Dá uma olhada na descrição do vídeo porque tem muita coisa pra vocês, tá? Tem muito material gratuito, tem esse meu material falando sobre como aprender inglês sozinho, tem vídeos, então vai lá e dá uma olhada. Se esse vídeo foi útil pra você, me diz lá nos comentários o que você achou, compartilha com os seus friends and we see each other next video. Bye, bye!